Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no csgo.net, que acabou de sair as novas caixas faz um minuto exatamente. Tamo com o Tô Adão aqui, dá um oi Tô Adão. Tchau, minha querida. Guys, só para avisar vocês, se não tiver com uma qualidade muito boa é porque eu não tô em casa, velho. Eu tô na cidade vizinha aqui, realizando algumas customizações, um negócio que vai sair no canal em breve aí. Não posso falar sobre. E eu tô gravando um notebook, cara, então pode ser que não esteja muito bom a qualidade do vídeo, tá? Eu trouxe só meu microfone. E, mano, vamos ver aí, cara, as novas caixas como que estão. Se estiver travando um pouquinho, porque o notebook não é muito forte, eu tô compartilhando ela todão. Mas, cara, vamos começar já pela Westworld. Opa, soltaram um sub lá na Twitch. Ah, pera aí que eu baixei. Eu baixei o Streamlabs aqui, tá tudo desconfigurado, cara. Vixe, ele desconfigurou tudo, ó. Tá dando tudo nessa hora. Bora lá, bora lá. Isso que é foda do Streamlabs, ele não tá salvando as configurações. Voltei, pessoal. Dei uma travada aqui, o notebook achei que o nosso link ia explodir, cara. Bora lá, bora lá. Vai estar um pouquinho da hora. Tem uma, não sei. Ó, a gente vai pagar. Eu acho. Não. Vamos ver. Foi Profit. Mano, mas eu queria uma P90 se move, mas eu vou fazer um later. Opa, 433. Que Profit é esse, cara? Passa, passa, passa. Ah, Profit, mano. Mano, a caixa é muito baratinha. 0,53 centavos, né, velho? Ó. Mas mesmo a Cintema do Skin que é pior. O Ashward, é uma série isso daí, né, cara? A série daquele velho lá. Meio falaram pra assistir essa série já, nunca assisti, velho. 2,60, profitaço. Também não, já... 2,60, profitaço. Prejuizaço, meu Deus do céu. É. Ó. Mano, tá vindo bastante skin covert na caixa barata, pra falar pra você, hein, velho? E duas covert já. Nossa, se para, tamo rico. Ó, carneu pra cara. Mano, interessante a caixinha de 53 centavos. Vamos aqui pra caixinha do Game of Thrones agora. Game of Thrones. Sim. Mano, tem case e harned na caixinha de 1 dólar, cara. Isso daqui é novidade, eu nunca tinha visto. Opa, Profit. Se cai Profit, não passou, é prejuízo. Ou não, mas é assim. É prejuízo. Profit. Chamou, ela veio. Mano, é que nem esse agente aqui, ó. Sr. Blood, Delroy, Royale. Mano, uma Mech Industries ou uma Hyper Beast, velho? Ah. Mech Industries. É, praticamente pagou. Quase. Um pouquinho de prejuízo. Tá interessante essas caixinhas, cara. Tá com um balanceamento legal, eu acho, velho. Tem skin barato, tem skin cara, tem skin mais ou menos. Ó, Nitro quase paga essa Scarfall de novo. Esquece o que eu falei. Caraca, essa skin tá vindo cara, velho. Até a Candiel, pô, tá vindo 60 centavos. Não é tão... É, eu custo uma vez que vim 10 centavos. É, tá vindo um balanceamento legal, cara, essa caixa. Glock Grinder, Glock Bluse and Burner. Um dólar, dois e quinze. Profit. Pode ir quando tá dando profit, é profit de 3, 4, 5 vezes, tá ligado? Não é pouco profit, não. Quem dê, pô? 2,49. Tá, 8,66. 3,27, vamos ver. É, mano, é interessante essa caixa, vou falar pra vocês. Essas duas primeiras caixas tá legalzinha. Vamos pra próxima agora. Chernobyl. É a série, eu achei essa série. Mano, ó. Dizem que é boa. Uma Shadow Hushpult. Já Revolution, Imperatriz, Vulcan. É, mano, essa caixa tá interessante. Essa aqui foi profit, uns 3, 4 dólares. Se não for mais. Ó lá, 3 dólares. Mano, interessantíssima essa caixa. Essa 12 é cara. 5,7 é a pior item da caixa. Tem Black Laminate, velho. Isso tem less. Ó, essa fama as paga. Você acredita nisso? Não pagou. Ai, ela veio baratinha, não pagou. Peguei um pouquinho agora. Um, oito, oito. Tá, tá tão ruim nesse final. Você não tá perdendo tanto. Tá perdendo um pouquinho. E quando ganha, tá ganhando bastante. Tá vendo que da hora. Esse, tipo assim, ficou barato com o tempo. Se você for contar que você perde 10% em cada abertura. Mas claro que não, né? Porque tem muita gente que dá profit. Mas se você perder 10, 20% em cada abertura. Você ainda continua no profit que você ganha 65% a mais, cara. É. No valor total. Mano. Cartel. Pussy, pussy. 4, 3, 1, 4, 13 dólar. 3, 4, 4. Ó, só profitão. 5 dólar de profit. Já precisa de pegar essa shadow aqui? Não é não? Uma headline. Ó, tem um kit headline agora pra você ver. Tá vindo um pussy. Enquanto estiver pagando, pode vir, né, velho? É. Ó, 12. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Thomas Pussy. Retribution. Sargenta. Profit. Profit. É. 4 centavos. Ó, 20 centavos, cadê? Ontem de shadow apareceu, cara? Opa! Leonor, velho. Quanto? 20 dolinho? 14 dolinho. 23. Profitaço, mano. Mano, tá vendo? Quando vem profit, é profit gigantesco, mano. Caixa do Chernobyl, tá top, velho. Tá top, tá moral. Essa é a mesma coisa carinha. Acho que é 4 dólar. 3,90. 4,1. Profit. Mano, vamos pra caixinha agora da Fluid Detective. Essa série eu nunca assisti. Também dizem que é boa pra caramba. Ó, kitzinho. Esse kit aqui fica bonito pra caramba. Já fiz ele. Tem que o conforme de tenha se move, cara. As caixas tá top, hein, mano. Ai, fogos. Passamos no prejuízo. Já recuperamos o prejuízo. Casey Harned. Bloodsport. Foo Injector. Orion. Sagar Rush. Twitch Galaxy. Mano, tem muito skin cara aqui, velho. Tem muito skin barato também, tá? Ai. Isso daqui foi prejuízo, hein, mano. Ai. Isso daqui dói. Ó. Meca Indústria, 19. Já recuperamos o prejuízo que a gente teve ali. Vamos ver aqui agora. Mano, uma... Que o conforme de vai? Uma vez de Harned, já tô feliz. Aí, per bicho. Não sei se foi o Profit. Claro que foi, né, filho? 30 dolinhas. Claro que foi. Ó, o cara droppou uma faca. Passa, 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 passa. Misericordia. Se passa, era pra aposentar, cara. Mas deu Profit. Deu Profit. Se passa, era 200 dólares. Tá, agora deu ruim. Mano, ela dá muito bom muitas vezes. Mas tem vezes que dá muito ruim também, ó. 9,57. Essa daqui já é uma caixa meio 50, 50 total, guys. Ou é muito Profit ou é muito prejuízo, cara. Mas é uma caixa boa também, cara. Eu gostei. Ó lá, muito prejuízo. Não sei se tem 8 dólares, tá bom? É prejuízo. Profit. Só não gostei que tá vindo só Hyper Beast, né, velho? Mas também que esse Harned... Essas daqui são 10 vezes o valor da caixa, no mínimo, velho. Ah, eu chamei... Ah, tá bom. Profit. A P26 é de 24, velho. Sim, velho. Mano, OniTage. Vai, OniTage. Chamei. OniTage. Ah, Orion. 35, velho. 28, mano. Vamos pra próxima já, velho. Mano, Brig... Brig Light Relizer é o quê? Grandes, Pequenos, Mentirosos, é isso? Tá entendendo? Acho que é. Mano, ó. Essa caixinha tem duas facas, duas luvas. Diz que não tá tão boa contra a outra, mas... Ah, não. Tem, ó. Tem Wildfire, tem Nygate, tem... Mano, essa Blue Force eu queria muito, cara. Blue Print. Mano, tá interessantíssimo. É interessantíssimo. É interessantíssimo. Vamos ver. Ah, Wildfire. Quanto? 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 63 dólares, cara. 63 dólares. Isso dá aí, às vezes, 5 dá uns 400 pau, cara. Quase. 400 reais, mano. Tá maluco, velho. Water Elemental, Dragonfire. Olha lá. Mais um Profitão, 27. Vamos ver aqui. Oh, não. Tá saindo barulho do seu teclado. Aham, vamos ver aqui. Mano, Luquinha, Luquinha. Para, 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 para. Cyrex. Ai, velho. 10, 1, 6, 15. Ótimo. Profit. 44, 3, 21, 75. Mano, só Profit nas novas caixas, guys. Novas caixas estão insanas. Lembrando a vocês, guys. Daqui a pouco vai ser um vídeo falando aí o resultado do sorteio da... Que ganhou a faca por maior valor de depósito e maior número de depósito, beleza? Eu já fiz a verificação com o gringo já dos depósitos certinho. Quem foi e daqui a pouco sai aí, velho, o resultado, beleza? Esse foi o vídeo das novas caixas. Mano, tá insano. A gente começou com 400, 500 dólares. Não saindo com 660, mano. 60 dólares. É, mano, se você for contar que aí que é... Ah, código amigo, 50% de bônus, mais 15%, 65%. Faz a conta aí pra mim, Tadão, que se eu abrir a calculadora aqui no ativo, vai explodir. Que é... Tem que depostar quanto pra ganhar 500? 300? Eu ganhei... É... 300. 320, eu acho que seria, não é? 320, você ganha 550. 60. Uns 300, 65%. É, 65, 300, né? É, 65, 300, né? 300 dólares apostado. É... 600, ou seja, 360 dólares de lucro. Mano, é muito fácil de provostar aqui no CSGO NET, velho. Cara, é muito fácil. Lembrando que as skins são mais caras fora do site, velho. Isso eu já mostrei pra vocês. Um exemplo. Uma... Essa... Alta aqui, de 60 dólares. Vê pra mim no CSGO Stash quanto que ela é, na verdade. Eu vou falar aqui. O EG Fire, eu não sei se o Ghost Stash ela é quanto, será? EG Fire é... Quanto é o time? 63. A mais barata... É... Fui, tamo junto. Um abraço a todos. Dá tchau aí, todão. Fui, não é, tô. É nóis.